Unimed Guaxupé. Cuidar de você. Esse é o plano. O Brasil possui 4 milhões e meio de idosos empregados e a tendência é que esse número aumente a cada ano. Muitas empresas têm apostado na terceira idade para compor a sua força de trabalho. E os ganhos são muitos. Para os especialistas em recursos humanos, os idosos estimulam e motivam os funcionários mais jovens. Seu Paulo roda, em média, 11 horas no táxi todos os dias. Tem sido assim nos últimos 34 anos. Foi desta forma, disposto e sereno, que o motorista criou cinco filhos, quatro com diploma. Aos 71 anos, o vovô de seis netos nem pensa em parar. Você tem que ter um objetivo em questões de poder progredir e também dar um exemplo para a sua família, em seus filhos, netos. Seu Paulo não está só. Uma pesquisa recente mostra que os idosos brasileiros estão adiando a saída do mercado de trabalho. Em 2012, a população com 60 anos ou mais representava 6,3% da força de trabalho do país. Neste ano, a participação passou para 7,8%. A presença dos idosos no mercado de trabalho tem, claro, motivações econômicas. O valor médio de uma aposentadoria hoje no Brasil é de R$ 1.250,00, mas a maioria dos beneficiários ainda recebe um salário mínimo de R$ 954,00. Trabalhar mantém eles na ativa e aumenta, claro, a renda da família. Mas se manter produtivo também diz muito sobre a qualidade de vida dos idosos. Outros dados confirmam esta disposição para seguir adiante. No primeiro trimestre de 2012, 20% dos idosos ocupados que perderam emprego decidiram parar. Agora, esse percentual caiu para 16%. Seu salvador leva no nome a fé no trabalho. Aposentado decidiu, aos 72, voltar às vendas. Há cinco anos, bate metas de produtividade e é exemplo para colegas mais jovens. Eu tenho até uma colega que fala, quando ela está desanimada, ela lembra de mim. Eu falei, mas logo nessa hora, não pelo seu dinamismo, pelo seu pique. Um dia, uma oportunidade, o senhor atendeu quantos clientes? 56 clientes. Aí subi a escada umas 30 vezes. O comércio absorve a maior parte desses trabalhadores, seguido da agricultura e do setor de serviços. Este geriatra comemora a presença dos mais experientes no mercado de trabalho e lembra que velhice não é doença. Chegar a tal idade, essa ou aquela, é como se nos obrigasse a mudar hábitos de vida ou assumir posturas não necessariamente adequadas a nós mesmos. Então, é como se a idade nos comandasse. E hoje, a gente brinca que a idade, a velhice, nos surpreende em plena juventude. Hoje, aos 60, 70, 80 anos, somos plenamente capazes na maioria das vezes. A doença em qualquer idade é um problema. Mas a velhice por si só não é doença.